E aí meus Hill Drivers, tudo bem com vocês? Meu nome é João Vitor, do canal Surgeon Hell e hoje, rapaziada, les trago pela primeira vez dois Meshup Geeks em um vídeo só, rapaziada. E o primeiro, rapaziada, é Meshup Geek 16 Fit Henrique Mendonça e o segundo, rapaziada, é Meshup Geek 17 Fit Anne THN, rapaziada. Então vai ser dois aí em um, dois Meshup Geeks em um, coisa boa, né? Coisa boa. O Diego postou em pouco tempo um e outro e a gente, nada melhor do que trazer um conteúdo recheado pra vocês aqui, esse React duplo, rapaziada. Antes de começar, peço que vocês deixem aquele like, tá bom? Se inscrevam no canal, ativam o sininho e compartilhem com os amigos. Rapaziada, falta 13 inscritos pra gente chegar a 900 inscritos. Quem ainda não é inscrito, se inscreve, por favor, rapaziada. Vamos me ajudar a chegar nessa marca de 900 e depois eu vou falar só 100 pra chegar a 1000. Vamos pra cima? Vamos comigo nessa jornada, rapaziada. Por favor, quem não for inscrito, deixa o inscrito, se inscreve aí embaixo aí, clica no botão vermelho, é de graça, não vai pagar nada. Prometo pra vocês que não vai cair nem o dedo de vocês. Prometo, coisa boa. Então, rapaziada, vamos lá, Meshup Geek 16, mas antes a gente tem que pedir pro diretor soltar aquela intro maravilhosa. Solta a intro, diretor. O diretor soltou a intro e a gente vai soltar o Meshup Geek 16, Fit Henrique Mendonça, rapaziada. Então, bora lá. 1, 2, 3, joga Nutella. Se você quer avançar de nível na música, links na descrição. É isso aí. E aí, que me engano. F*** this world, I'ma let it all burn. Centraliza o meu caminho, é inferno cemitério. Porque eu sou assassino, meu nome é garota do deserto. É aberração da natureza, e você é minha presa. Não adianta correr, vai morrer. Casta de areia. Manilha don't shot, controlador de corte. Capta inimigos que pisarem das ruas. Você é o rei, você é o rei do mundo. Eu é o rei do supermundo. Você quer brigar, tá tudo virando linha. Você sabe que não vai passar, quem tá em família. Tá por um fio, não vem me encarar. Don't flamingo, se não vai rir dessa cara. Eu tenho um sonho, eu não sei juntar. Minha perna pegue fogo pelos chapéus de palhares. Eu não quero sentir tudo o que eu passei. Eu sou só ação indivis, porque eu rei nem quer. Minha perna irá queimar enquanto eu sonhar. Minha perna irá quebrar. Minha perna irá. Minha perna irá. When all have come, you see They will know we're not the same And they'll say my name Floating home Here they cry Here they cry Here they cry I'm the home of the sea or snow Everless in the wind The earth The night may die Live inside my chest Will burn the river I can even try to escape But my song is cyanide There's a video of the reaction of the rap of Gohan and Dracon In the description I'm going to leave the link in the cards, ok? Guys, that song absurd This international song, this gringa Those two And the rap of Gaara The song is really cool I really liked it The Henrique Mendonça And Dracon Just thanks That couple That couple The Mechup Geek First The two were together With Amanda Areia Eles cantaram muito Estourou Foi Começou Os Mechup Geeks Do Dracon Lá deu pontapé inicial E Henrique Mendonça Canta muito Rapaziada Canta muito É um absurdo Que Henrique Mendonça E o Dracon Simplesmente Um absurdo Mechup Geeks Esses aí Pra mim Entrou num dos Melhores aí Não falei Não tem aquele top 10 Não tem aquele top do melhor Qual é o melhor Mas esse aí Entrou naqueles que mais Ficou Que tá gravada Um pouco do refrão Ele tá muito bom Muito bom mesmo Gostei demais É a melodia É a voz deles É absurdas É o som É aquele som Que eu consigo escutar Tranquilo É Umas três vezes repetido assim Porque é muito bom Rapaziada Muito bom mesmo Agora vamos pro outro Mechup Geek 17 Rapaziada Feet NTHN Então bora lá 1, 2, 3 Joga na tela Quer avançar de nível na música? Links na descrição Link na descrição Link na descrição Eu não conheço ainda Eu não conheço ainda Não conheço ainda Aqui em Ribeiro Atra Adventure Along D A voz dele é muito bonita. Diz como eu sou do bem se só penso no mal, vivendo com saudade de quem eu era, e com medo de quem eu sou. E se eu olho no espelho, meu coração para na hora, pois eu não reconheço esse homem que me olha de volta. Oh, sai desse flâneo eu vou, no desesperado entrou. Eu sei pra que não enlouqueça, perca a cabeça. Primeiramente bem-vindo ao puro desespero. Mas sempre chega onde eu quero, eu não tô no nível desses caras sempre me chão. Tão me confundindo com o Nero, rodando fogo na jogada e pirando tipo M-0. Multidão esperando eu voltar, no fim do túnel eu vim pra iluminar. Me adiciono, cabeça de hater, minha história me torna um rei Entrando com dois pés na porta, três passos pra minha vitória Eu vim pra ganhar, com coisas que eu sempre planejei Juro que eu não paro dessa vez, vou ser mais forte Vou voltar de vez em três, pra fazer o que ninguém fez Falam eles, falam sobre quem Então que ilumine minha mente Lutar com dois é diferente Por isso eu sigo trilhando, o caminho da espada Falam que literalmente, eu sou Aquele que vaga Espirar, uso o mar Preso nesse circo de exorcizar o mal E consumir, nós já são parte de mim Que são origem do problema, eu corto mal pela raiz Eu odeio prima, razão que deixe de existir Essa nova era Se entrar no meu mar, terá guerra Então não vou deixar encostar em algo que é meu Que irá, dormirá, esse mar seria eu Pois eu sou o imperador Então não vou deixar encostar em algo que é meu Que irá, dormirá, esse mar seria eu Rapaziada Muito bom, rapaziada Eu não conhecia a Anne, mas ela canta muito Rapaziada, ela canta muito Eu vou pesquisar mais sobre ela Ela canta muito mesmo, rapaziada Que música, hein Mais uma vez, o Mechupnik é muito bom É muito bom Virou um marco aquele lugar Virou um quadro dentro de um quadro Eu já falei isso a vocês Eu tenho que trazer todo dia Eu não posso deixar passar um Rapaziada Que é muito bom O Mechupnik é muito bom Agora o Kairi é muito bom Diversas músicas envolvidas Uma voz absurda da menina agora Sensacional Gostei da música, da batida, da melodia, da letra Sensacional Como sempre, o Mechupnik do Dracon Vão lá no canal aí Pra vocês escutarem com a sua imersão Com a sua imersão Pra vocês escutarem vocês mesmos Como é muito bom Como a batida é boa Pega um fone, coloca Fecha os olhos e escuta Como é que é bom, rapaziada Como é bom As músicas do Dracon são espetáculos Espetaculares, rapaziada Espetaculares E pelo que eu tô vendo aí Pelo que o Bird falou aí Nos comentários aí Do último vídeo do Godot Corran Vai ter música geek do Dracon Em breve aí E o Sasuke tá chegando aí Tô jogando no ar, rapaziada Tô jogando no ar Mas muito bom O Mechupnik Geek Os dois Gostei demais Espero que vocês tenham gostado Desse dois em um Gostado do meu react Peço que você deixe aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho Com o compartilho com os amigos Segue aí embaixo Nosso link na descrição Nossas redes sociais Também comentem embaixo Seções de vídeos Pra eu reagir pra vocês Rapaziada Vamos tomar um por favor Vamos fazer chegar a 900 inscritos ainda Esse ano, rapaziada Vou ficar muito feliz De verdade Tamo junto sempre, rapaziada Forte abraço Valeu Falou Tchau